Trollou o que sabe, hein? Trollou o que sabe Pô, então faltam duas peças, né? Faltam duas peças Ó, vou te falar dos mapas de natal que eu joguei Isso tá parecendo seu piorzinho, como em quando Eu só joguei um Você jogou o melhor de todos, Eva Na história dos mapas de CZ Entendi Nossa, Boyknife é uma mãe, né? Já tô com ponto pra Juggers mais um É, esse é o último round dela, inclusive É, mas aí se der uns tirinhos e faquear, tá valendo Pô, aqui tem uma cara de que vai abrir também e não abre, mano O mapa tem essas trolladas, velho Ó, só tem dois aí Eu vou pegar o double tap E era pra cá, né? Pra cá é o que? Ah, tem que se jogar Tem um flopper, velho Já que tem um flopper, talvez a gente tenha que se jogar de alguma altura na vida Gente, não deu Gente, não deu... olha isso Aqui Aqui, ó Nossa, tem uma interação aqui, viado Achei uma interação com... é um livro E tem três pontos de interrogação Deve ser easter egg isso aqui Tá onde? Eu vou aí já, calma aí Você tá onde? Obviamente esses zumbis de merda tão comigo Tô no double tap, velho Não sei se eu pego esse flopper... Que agora já faz... já faz crawler round 9 Vou tentar fazer aqui Aí, pronto Porra, você tá longe pra um cacete Nossa, foi na cagada, porque eu tava querendo... Eu tava querendo ver se eu dava pra interagir com essa escada Aí apareceu um bagulho na minha tela É aqui, ó Esse livro aqui Vai Ah, é o verde Ó, virou ali Ih Snow globe, ó Peguei Olha que da hora Ah, bom Já temos uma peça de alguma coisa Pois é, só vi que você pegou esse snow globe É, mas só tem isso aqui, ó Não tem mais nada É, eu vi que só tem isso Ele pegou na mão Mas não é granada Não tá no HUD também Ele só pegou, fez uma animaçãozinha tipo... Talvez a gente tem que colocar isso em algum lugar Provavel Opa, achei a parte de alguma coisa aqui Ó, de uma arma Ó, caralho Tem um aqui Olha o chão aqui Olha o chão aqui Olha o chão aqui Ficou brilhando E um alimentar, pode ter certeza Provavelmente é por causa do globo, ó Vou matar esse aqui É, eu acho que ele fez um... Quando eu matei Acho que ele fez Acho que ele mentou Ah Entendi Mata aí pra você ver Fazendo lá Ah lá, ouviu? Não é ah, é ah Então, mas eu falei ah Tem que achar onde coloca esse globo aí, cuzão Ah, eu acho que o globo que ativou isso aqui Porque eu não fiz nada aqui Eu só, quer dizer Eu peguei uma peça que tava aqui Mas é a peça do... Era a peça da arma Acho que esse círculo ativou só porque eu já tinha o globo Tá fazendo Tá fazendo Acho que é o mesmo som que faz Under Eyes Naquele passo de alimentar também Ih, tô sem bala Mata na boi knife Porque a boi knife mata, né Soltou umas bolinhas de neve, reparou? Aham Olha lá o Mc Jam, olha lá Pode cr... Maneiro esse Mc Sam, hein, cuzão Eu não vi dos outros como é que é, mas Esse aí eu notei que é assim Tá cheio de bicho empalhado, mano Empanado como diria o outro É esse círculo que tá fazendo barulho ou impressão minha? É o círculo É o círculo Pô, mas demora, hein É... Eita, tá vindo a rampa ali de cima Ó, terminou Será que tem outros? Não sei Nossa, vazei Bom, vamos andar por aí, evita até matar É... É... Eu vou acumular eles aqui no spawn então Dá uma procurada Se você conseguir passar aí você vai se enrolar aí Ah, exato Desce, 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 dá uma volta Oh! Nossa, fiquei travado no céu E quando eu falei da volta eu tava imaginando a volta por outro lado Bom, vou dar um mandado Deixa eu ver se tinha alguma coisa no teto Bom, a única coisa no teto que tinha aqui era um lustre Ah, já achei, já achei É aqui na frente da trap que você morreu lá Ele já tá no chão aqui já Vai chegar uma cambada aí Só vem Se bem que acho que ele já renasceu Cê nunca ouviu essa expressão Rempa, Sosete? Já usaram? Cê sabe o que significa Rempa? Não, Rempa é Bremfa Bremfa? O que que é Bremfa? Gândia Ah, tá falando em espanhol? É uma Remka Não, Rempa Nunca ou falo Rempa é tipo uma... uma multidão Um monte de... uma... uma quantidade muito grande Só imatidão naquilo dessa expressão Mas tipo assim, eu não uso isso faz muitos anos Eu usava muito quando eu era criança Então você entendeu a expressão errada Mas... Não, claro que não Meus amigos falavam isso Uh... Uh... Sem bala Já enfraqueci todos aí, se quiser dar uma espacada É... É... os outros drops não tem... não tem símbolo lá em cima É só um Maxão, né? Ah lá Eita Acabou Vamos já procurar outro, vem Acabou? Boa Ah lá, o pessoal falou que lá fala o Rempa também É aqui, é aqui Renca É não, Penca também é uma possibilidade Mas... É Penca, velho É Penca Não, Penca existe, mas Rempa também Rempa Renca, eu conheço como Renca Não, que Renca, mano Rempa é Bremfa Que Bremfa? Cala a boca que eu tô falando, velho Como eu vou falar ele é Planet Rempa Será que tem spawn atrás aqui? Acho que não Tem não Só se eles pularem da casa do caralho aí Ó, tem, tem Veio Da casa do caralho Opa, achei uma parte aqui Boa, é a última É o Scope Nossa, que Scope feio Tenta deixar um, então Pra gente ir lá montar 22 Achei sem querer Tava fugindo do zumbi Apareceu, hold your F Aí, foi 3 3 Deixem Deixa aí Ahn... Tem que ir lá em cima, né? Era lá que tinha outra mesa? Mano, já abri aqui, vai Ué, tem coisa pra abrir aí? É pra ligar o mapa Mas aí não volta pro spawn? Então Mas não é lá no spawn, é lá em cima Ah tá, você vai dar a volta Isso, é porque aqui já tava Nossa, quebrou meu escudo Mas onde era a mesa, você lembra? Não, aqui, o outro círculo tá aqui, inclusive Aqui, aqui, achei Vem que cê, onde cê tá? Ah, é lá embaixo Você não tem direito, só na Mr. Box agora ela vem Ah, enquanto cê tiver, acho que ela não deve vir não Tá escrito que vem Mas qual que é? A scavenger do A scavenger do flop dead Ah, então pode ficar Eu vou pegar o flopper aqui, porque sem flopper não dá pra usar ela não É, talvez ela seja necessária pro easter egg Bom, vamos lá pra aqueles Ah, escorreguei Pulsão Pódromo Ah, o círculo que cê falou era onde? Tem um aqui na frente da caixa Ah tá, então é isso Eu vou, inclusive, abrir a caixa Uh, já vi que tem a rega 3 aqui Opa, meu, peguei a rega 2 Quando o cara é o rei, o cara é o rei, né, vagabundo Não precisa de arma montada Pô, a máquina tá aqui dentro Tá só enfraquecendo Se não me engano, vocês já jogaram esse mapa, falou, de medicar Não jogamos não Ainda confundiu com ele Ainda jogou alguns mapas de neve, exato Mas esse aqui ainda não foi não A comunidade de CZ tende a gostar desses mapas de neve É uma coisa meio bizarra É o, é o, é o, é o concurso do, 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 do Não, ok Mas, então, mas Todo CZ tem um monte de, o, de, de, Road at War tem um monte de mapa Eita, fez um É que eu peguei, droga Ah, tá Nossa, tem uma estrela no escudo Caralho Nossa, essa rei gun aqui tem o O fire rate dela é muito absurdo, velho Ela não é automática, mas é como se fosse Ih, ela é mais OP do que ela já é Droga Opa Opa, droppou uma chave Ai, caralho Eu fiquei olhando pra chave com o retardado Peguei Não consegui ver o nome exato Mas parecia algo como Craft Key ou algo assim Ó, cinco zumbis Bom, é a chave de algum lugar É a chave de um monte Eu não me lembro de nenhuma porta ou algo assim Eita Ah, tá, esse é o scavenger Corre para o scavenger Vamos procurar lugar pra usar a chave Opa, aftertaste, tá valendo Ah, você tá pegando chiclete Eu nem lembro mais de chiclete Acabei de pegar agora, lembrei Hum, pode ser que a chave esteja naquela Naquele botão aqui Parecia ativável e não é Pode crer Aqui Não, mas não é aqui não Caralho, o zumbi nasceu aqui Você ouviu um barulho? Não Eu atropelei o zumbi, mano Eu tô aqui esquiando O zumbi nasceu, você jogou na minha frente Plum Alquímica ou antítesis? Antítesis? Que porra é essa? Ah, eu não lembro Eu só lembro por nome Mas acho que esse é um chiclete troll Ah, ganhei a pala por cada 10 pontos Ah, pode que não Esse chiclete é bom pra caralho Ah, esse aí mesmo Ah, merda Vou ter que matar Porra Olha lá que parece que é jogável Mas não tem como ser Se tem um spawn de caixa aqui Tô até olhando outras prateleiras aqui Vai que Pô, mata Mata com um tiro de bagulho Mas não mata com a Com a facada Na verdade, dois tiros Mas não mata com a facada Que barulho foi esse? Ah, não seria Chutei Não faço ideia O que foi? Você não ativou nada por aí, não? Não Esse barulho Geralmente No Em alguns mapas de BO3 É quando você completa algo Tipo Ih, não pode comprar Só pode comprar 4 Um esperma perks Ah, achei onde usa a chave Agora não vai usar não Espera o mapa virar É Você escutou? Eu falei não Dá pra comprar mais do que 4 Escutei, escutei É bom saber Porque eu já tava na dúvida Se eu pegava o mole kick Ou o stamina up É, eu peguei Stamina up, flop E... 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 Se bem que... E o low tap Se bem que... Dá pra tirar um chiclete Que aumente seus perks Só que tem que ter sorte Tá, esse scavenger é muito fucking bom Vai Você chegou a fazer um easter egg do Call of the Dead? Fiz A gente fez tudo pro DPP Antes de acabar o canal Lembra? Ah, é verdade Aquela bosta daquele canal Agora pronto Agora ativamos o modo choro no chat Não, já No meu já tá desde... Desde sempre Porque eu botei o título Era pra ser o mapa do DPP Ah, entendi Eles tão putos Achei... Ó, tá acabando Ai! Ai! Ih, eu tô quase morto! Legal Atirei o scavenger Ele não adiantou de nada Fudeu Me prendi Para a merda Ah, não! Tá vendo? Fica falando mal do DPP Não esquece de mandar o traga Quebrou 4 Quebrou meu choro Tá, deixa eles Eu vou... Eu vou comprar caixa de novo O que que foi isso? Uma explosão Você não explodiu nada aí, não? De novo! Ah, é do flopper É do flopper Nossa, mas é esquisito Antigamente a explosão do flopper Era só com Dolphin Dive Olha lá Não tem, né? É quando você slide, é isso? É Ah, eu não tenho Dolphin Dive Então faz sentido É É onde que eu achava? Nossa, peguei a Oni Dualwild, viado Olha que da hora Isso aqui é do AW também, eu acho Ah, eu preciso muito do Mully Kick Calma aí, deixa eu pegar o Mully Kick Esse mapa parece ter muita arma daora De muitos codes Eu vou pegar mais um chiclete Ah, um Dead Man Walker é minha caceta Festival de Hashtag Volta do EPP É onde o pau no cu? É lá no... Lá no spawn Pô, eu rodei lá e não achei Caralho, Ballistic Knife Hummer A Hummer tá valendo Mas eu vou tentar mais uma, vai Adoro caixas sem muitas opções Olha isso aqui, SN6 Isso é do AW também Lixo Foi lindo Bom, é bom que eu tô de Aftertaste Fui mais dois rounds ainda Não achou ainda? Não É aqui, ó Ah Usei Aconteceu nada Spawnou mais zumbi Ah não, já tinha um 3 mesmo Ué Eu vi uma outra dessa, só que era grande Eu não lembro onde Eu vi essa paradinha logo quando a gente entrou no mapa Eu tentei interagir no acondicionado E eu vi uma outra dessa, só que grande Eu não lembro onde exatamente Mas era próximo do começo Eu acho que eu sei qual que você tá falando É perto do Stam'n'up Não, não é É, eu não vou lembrar agora onde é Mas eu vi Tenho certeza que eu vi Eu vi também Mas... Eu não lembro onde Não sei, lembro Ai, ai Por que não aconteceu nada? Eu acho... Alguma coisa me disse que era por aqui Eu acho que era nessa casa, véi Mas eu já olhei aqui Não é aqui não Não, eu vi lá pra cima Eu me lembro de parede De ver perto de uma madeira Tá ligado? Uma coisa assim Ah, vou andar de carrinha Nossa, fez um barulho É, foi... Será que tinha que andar de carrinha? Faz sentido, né? Porque ativou a parada atrás Ah, aqui achei Mas não é nada não Acabei de achar Ih, o boneco de neve tá com cara de mal Vê se são os todos Ih, tem um boneco de neve andando aqui Onde? Spawn? No meio da rampa Nossa, tá lá em cima Aquele de esquia é foda Escutou esse barulho? Eu acho que atirei no boneco de neve Os bonecos de neve estão com cara de mal Os que estão parados estão parados Ih, deu erro Você ouviu o barulho de erro? Então acho que tinha que matar os bonecos de neve Quando estava no carrinho É, talvez tenha que ativar a chave de novo Talvez Porque deu aquele mesmo barulho de erro Que dá na deraisen Quando falha o passo Então acho que é um barulho de erro